e Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Você conhece o Google Plus? Não? Ainda não? Não queira conhecer então, porque a bagaceira tá feia lá. Tá virando um verdadeiro X-Vídeo. Responde aí! E aí, seus palcos? Beleza? Esse é o Responde aí, um quadro de curiosidades, dicas, enquetes e muito mais aqui no canal Balde Sacana e o Tobas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se. Glug Plus, mais conhecido como Glug Mais, uma rede social concorrente do Facebook, entre outros. Só que ultimamente, as comunidades do Glug Mais, que funciona praticamente igual aos grupos do Facebook, tá virando um verdadeiro X-Vídeos. É pornografia de tudo quanto é lado, de todos os modos e todas as comunidades. Muita gente gosta do Glug Mais porque tem mais facilidade de encontrar conteúdos através do YouTube e muito outro tipo de conteúdo criado pelo usuário. Só que os usuários estão exagerando que até campanhas de sem pornografia no Glug Mais está gerando cada vez mais publicações. A maioria das partes dessa campanha são feitas por mulheres, porque homens, de certamente, não se importam muito. Mas eu, na minha opinião, eu acho um verdadeiro absurdo. Porque tem sites para maiores de 18 anos e não precisava fazer isso dentro de uma rede social. Então, para preservar os conteúdos totalmente gratuitos da rede social Glug Mais, os usuários resolveram fazer essa campanha. Aí fica a questão, você aceita ou é contra esse tipo de situação que rola atualmente lá no Glug Mais? Se você quiser diminuir mais essa pornografia dentro do Glug Mais, compartilhe esse vídeo para que consiga chegar na mão da Glug para tomar algumas providências, porque o trem está feio. Agora, caso você concorda, não faz diferença nenhum para você, porque não usa, basta fechar o vídeo agora e não fazer nada. Mas pense, seu filho pode estar usando a rede social e pode estar consumindo esse tipo de conteúdo postado pelos usuários que frequentam lá no Glug Mais. Então, concorda ou não concorda? Responde aí! Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo, mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Falou! Falou! Fui! Fui! Fui!